Música Olá população de Una, nós estamos hoje aqui ao lado do posto Ventura Fazendo aqui uma limpeza, cortando essas árvores aqui como vocês podem estar vendo aqui Essa aqui é uma medida que a gente está fazendo para evitar lá na frente talvez aconteça o pior Que uma árvore dessa pode estar caindo dentro dos rios e dando mais trabalho para nós Então hoje nós estamos aqui com a minha equipe hoje aqui como anel secretário aqui Junto com o Arius também, meu secretário também Nós estamos aqui com toda a nossa equipe cortando, derrubando essas árvores Para que nós possamos estar aqui trazendo menos transtorno para nós Boa tarde a todos, como o nosso prefeito diz, nós estamos aqui na Avenida Coronel Leôncio Vieira Numa área que é uma área de risco No acompanhamento da defesa civil, nós fizemos aqui todo um trabalho E existia já um risco alto dessas árvores que nos causaram algum dano aqui à população Nós resolvemos hoje, a partir do momento que nós quase passamos por uma nova inundação em Una Teve aqui, o barranco cedeu um pouco, a área passou a oferecer mais risco Então de imediatamente nós já tomamos essa medida Já está fazendo a retirada hoje dessas árvores aqui, são eucaliptos São árvores com mais de 40 metros de altura, oferecendo risco à comunidade Então como a prefeitura tem o dever de zelar pela vida do cidadão e da proteção É o que nós estamos fazendo aqui hoje Nosso muito obrigado